Maritinhas Maritinhas Onde batamos soridinhas Quando em noites de guitarra e de farra Estava alegria Maritinhas A soles está cheia Se todos tenham vindo dos que eu chamei Estão os para parc dolphins e agradeço estarem aqui o seu orientador Obrigado por apresentar já o nosso convidado de honra, que é um grande prazer ter-lhe aqui, a sua excelência, o Sr. Deputador, Francisco Seixas da Costa. Portanto, é um grande prazer ter-lhe conosco e uma salva de palmas para o dia. Este é o primeiro jantar depois das eleições, há pouco decorreram, portanto, agradecer também a toda a gente no dia das eleições. Havia bastante gente, pouco moro, e onde é que as eleições também passaram bem, portanto, é isso. Se você falar das eleições, dá para mim. Dá para mim, é, tá. Dá para mim, é, tá. A gente está falando também da academia, portanto, é, são as eleições. Acho que nós não temos nada a ver se correr bem ou mal, portanto, é bem. Agora, o que eu quero dizer é que os nossos políticos tenham conta do melhor possível da casa. É isso que eu quero dizer, é isso que eu quero dizer. Vou dar uma pequena palavra à minha atenção ali ao Sr. Beiga, ao compadre Beiga. Tantas multas me fez pagar, mas aprendi bastante com ele. Portanto, uma salva de palmos para ti, porque faz um prazer estar aqui. Aplausos. 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 O que é que é a especialidade, é? Perderam-me toda a graça, porque é hoje uma vidaça, com cercadoras de lata, há pontinhas, e lá para dentro da faça, hoje é para ir aos pontos, e pegaram-me todas as coisinhas, pois chega a esta desgraça, toda a graça, da casa da Maritinha. Aplausos 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 Obrigado. 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 Boa noite a todos. Já estamos no Rio de Honório, venho da região do São Paulo. Portanto, vamos tentar nos convidar para o dia 28 de maio para abrir uma academia de material. Vamos fechar. Já está para isto, não é? Portanto, sou o gerador do Banco do Rio de Janeiro. Eu queria apresentar-vos o Voutor Afilhado, mas antes disto quero dizer que foi graças a ele que vocês hoje estão a beber este vinho porque foi a Casa Cândido que ofereceu este vinho e ele é o comercial da Casa Cândido. Obrigado. Antes de eu se apresentar, antes de eu se apresentar, um tem uma multa de vinteiros, outro tem de cinquenta. Obrigado. 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 Obrigado.